Bom dia, meu nome é Fabiano Silveira, tenho 39 anos e sou de Curitiba. Sou casado, sou pai de um filho e acho que a minha maior conquista até o momento foi a aquisição da casa própria. Tanto minha como da minha esposa, conseguimos aqui adquirir a casa própria, que é um sonho nosso e eu acho que de todo e qualquer brasileiro é ter sua própria casa, fugir do aluguel. Um desafio que eu acho bem expressivo na minha vida e na minha carreira foi uma passagem que eu tive em uma indústria na Itália, uma indústria de refrigeração, onde eu era montador de linha e no começo foi bem difícil por não saber a língua, uma outra cultura, passei muita dificuldade no meu trabalho por não conseguir entender a língua. Foi onde o supervisor falou, Fabiano, você tem 3 meses para se adaptar melhor, conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Foi então onde eu me dediquei mais, estudei mais e consegui desenvolver melhor o meu trabalho. No final de alguns meses o supervisor falou, ó Fabiano, a gente vai te efetivar definitivamente, porque você se superou 100%, o que era e o que é hoje para a gente está muito bom. Então eu fiquei nessa empresa por 8 anos trabalhando, no final eu era coordenador da linha de montagem, então para mim isso foi um desafio muito grande, porque você sair do seu país de origem, da sua língua mãe e ir para um outro país com uma cultura diferente, língua diferente, para mim foi um desafio muito, muito expressivo na minha carreira. Como outros que eu enfrentei pela minha vida, mas esse eu acho que foi bem, bem grande mesmo. Agradeço a atenção de todos aí e uma boa semana.